Ei, Alfredo, depois desse tempo aqui você vai querer tomar bomba, hein? Será? Se for pra ficar com o teu shape, eu não quero nunca. Caralho, já ouviu? O que? Ele falou que se for pra ficar com o teu shape, eu não quero nunca. Não! Pega aí na boca! Rapaz, mas que miserável, rapaz. Eita aberto. Devagar. Você quer que eu puxe devagar? Quero que você puxa bem concentrado. Fica aqui na minha frente, eu puxo tudo. Projeta, então vai. Me solta, não toque em mim. Não toque em mim, não toque. Não toque em mim, não toque. Não toque em mim, não toque em mim. Fique isso aqui. Não toque em mim, por favor. Não toque em mim, por favor. Foco, pô. Tô brincando, ajuda. Vai. Nessa posição o tempo todo, só levanta o ombro. Coloca o dedo atrás das costas pra tu ver. Será, cara? Ae, moleque. Confira. Foi fácil. Easy, man. Falta a luva, né? Que eu não sabia que eu ia ter em adoção. Sem luva é complicado. Sinceramente, eu não to acreditando nisso. Creando de luvinha, cara. Tenho cuidado pra ninguém. Tenho que me cuidar. O Messi diz que se cuida. Claro. Que demais! Oh, falando nisso, vamos ali no cantinho pra gente fazer aquele negócio? Isso não é ideia, não, bora. Não, 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 não. Você vai ficar aqui, cara. Queima ou não queima? Queima! O brasileiro, no fisiculturismo, ele conseguiu algo que é muito... Jamais foi visto. Jamais foi visto. Sabe o quê? Criou uma categoria. É. A Welris, desculpa. É nossa. Foi criada pelo brasileiro. E eu explico uma coisa. A Welris foi criada pelo brasileiro. Tiveram que incluir. Eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse. Todo mundo fala, todo mundo fala. Tiveram. Tiveram. E não queriam. Tiveram que incluir. Quando eu era presidente... No começo, eles não queriam. Velho. Eu não aguento mais. Ô louco, meu! Eu tô com uma fome aqui. Vamos ver que tem uma coxinha gigante aqui já. Olha o tamanho da coxinha, mano. É um quilo essa coxinha aí, parceiro? Um quilo. Eu vi que vocês tem um pastel gigante aí também. Tem. Tem. Acho que hoje eu vou de pastel, mano. A gente não comeu pastel ainda, né, Diogo? É. Mas é grande, mano? Grande. Grande. Com monstro. Com monstro. Então, tu sai no pastel com monstro aí. Caprichado. Caprichado. Tá dando trabalho lá pra fazer o pastel, ó? Ah, tá, cara. Esse negócio tá saindo do tamanho da pitadeira, irmão. A gente só não vai conseguir fazer maior porque não cabe na pitadeira, cara. Rapaziada, chegou aqui o pastelzinho. O pastelzinho de tu. Olha o tamanho do menino. Ah, tá, porra. Hum, tá gostoso, hein? Ai, mas esse é de frango, né? Chega de boa, mano. Progato perigo. Vamos lá. É proteína. Hum, 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 hum. Se é. Miná, prepara pra sentar. Eu vou te tacar o pilu. Não vou pra você. Prepara pra sentar. Miná do meu. Se é. O que você acha desses de emissão, cavalo? Hã? Ah, mas ele sempre contrai a panturrilha. Eu queria ver ele parar com essa panturrilha dele perto. Tá ligado? Eu não sei se ele tá treinando costa ou a panturrilha. Eu só queria saber, pô. Tá ligado? Calma, pô. Podem questionar meus métodos. Mas não podem questionar meus resultados. A execução não tá porque ele tá treinando a panturrilha, pô. E é costa. Tá ligado? E não tá dando diferença, não. Porque a panturrilha dele é vindo igual a minha. Não tá dando, não. Vocês falaram que tá dando resultado, eu tô mentindo. Ô, quero ver, Cavalço. Será que é quem é a panturrilha mais firme, hein? Vai aí, vai. Eu conto ou você conta? Cara, eu acho que eu ganho, mano. A minha é ruim, mas a minha é pior. Será? Só colocando lado a lado. A minha é fina de frente. Mas de bosta, velho. Ela já gosta. Mostra pra ela estar de frente. Vamos na moral, hein? Que droga, velho. E é... Deu calor, cara? Você com essa topia aí? Eu corria, eu vim correndo no pique do caralho, pô. Ainda não usou o banheiro? Nem, eu posso falar? Mijei na rua mesmo. Mijei na rua. Todo mundo olhando e eu não tinha o que fazer, né? Eu sou a mangueira pra fora e apagou o sangue. Ai, a mina passando. Caralho, Travis Brown. Calma, calma. Mostra o shape, Arthur. Mostra o shape pros meus seguidores. Ah. Quem tá no toque é ele. Não, não tô... Na realidade, foi uma análise. Não ria, não. Se você... O que mais? De pé, todo inferno. Ai, como é que tá fibrado. Ó. Ó. Tá fibrado. Aqui nós costous fibra, rapaz. Não é água com músculo. É na hora de se alimentar, né, meu filho? Tá passando uma fome miserável, né? Vai comer, feijão puro. Se você rir... E é... Tortuguita, marrom e bruno natural. Vocês vão passar pelo teste da testosterona. Eu não acredito que esse cara é natural. Eu também não acredito. Nunca, nunca, nunca. Não é natural. Para, velho. O tamanho desse cara, viado, tá louco? Eu tomo bomba e o cara tá maior que ele. Isso não existe. Não, não fui. Ripper. Ganhei, você começa. Eu ganhei. Você começa, hein, Ryan. Você começa, meu filho. Vai, negra, vai aqui. Pega com força. Um, dois, um, quatro, três. Vai, Max. Vira, bora, quarenta, mano. Vai, Max. Viu, vai, Max. Cegará! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Que porra, esquece! Já era pô, já pagou! O importante é tentar, porra! Aspetta! Fica agora então! Bora! Que desgraça! Misericórdia! Ai, ai, ai! Vai pagar um mês sem salário! Que viagem é essa, né? Que doeu! Não vai mais não, não vai mais não! Tá feio, tá feio! Tá muito feio, tá bom, tá bom! Já perdeu, já perdeu! Vai, vai, vai! Não, não foi não, não foi não! Não foi não! Olha a execução dele! Não foi não! 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 Eu! Olá, Rosi, bom dia! Bom dia, mestre! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá chique, hein? Tô arrumado! Hoje tem uma reunião de trabalho pra cima! Tá aí, pode estar encapado! Sexta guardada! Um carro de batalha mesmo! Acho que eu vou pro áudio não é um carro de batalha! Vamos pra empresa! Quero dividir com vocês essa informação! Eu quero, eu posso! Eu quero, eu posso! No pé! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Yeah! Eu tenho um trabalho feito, meus alunos precisam de crescer, meus alunos precisam de crescer. Nós precisamos fazer isso, precisamos fazer o trabalho. A linha foi até o meu L Indy, então, muito trabalho para esse cara, todos os dias. Você está no caminho por quatro semanas, além de três anos. Mas não é possível que eles estão empatando aqui, pobre louco. Trubinado, empatou com o cara natural como só alface. Eu vi o Instagram do Maxwell hoje, a namorada dele estava aplicando coisa nele hoje. É, rapaz, não dá nem para negar que é para uso próprio que está tudo aberto, só tem três ali fechadinho. Mas o resto, Jojones, mandou no glúteo. Você quer mandar no glúteozinho também, Jojones? Vai, Henrique. Como é que tu empata com o natural, meu irmão? Me empatou na moral, isso daí está errado. Se você conferir no replay, você vai ver que eu ganhei. Eu vi no teu Instagram, hoje que eu estou na moral, estava lá com a mulher não, com a esposa, né? Exato. Estava lá... Tardando nos meus glúteos. Pois é, ela é boa, hein? Fez auxiliar de veterinário. Animal de pequeno porte, ela sabe cuidar também. Mostrar o abdômen aí. Não, aí não. A única coisa que natural tem é abdômen, não é? Você mesmo falou nas suas músicas, não é? Não, eu quis dizer o seguinte. Hã? Abdômen definido com menos de 45 de braço é de nutrição. Exato. Está vendo? Está desnutrido. Você também. Porra, achei que tu gostava de mim, eu gostava de tudo, tu me esculachou. Vamos embora, então. Ei, psiu, você aí, é você mesmo que está se sentindo um frango, um desnutrido. Meu frango. Eu tenho uma dica para você, e ela se chama G Suplementos. Lá no site da Growth, você vai encontrar whey, creatina, hipercalórico e uma série de produtos com o melhor custo-benefício para você, de uma vez por todas, meu brother, colocar aquele shape. E usando o cupom MUSCLE, você ainda tem um super desconto. Então não perde tempo, G Suplementos mais cupom MUSCLE, papai. É shape na certa. Estamos aqui hoje para essa guerreira do Team Growth aqui, ó. A Julie. E o negócio vai ser soco. Soco em quem será? Em mim que não vai ser. Pode ser nos dois também, não vai nada. Pode vir, pode vir. Vai dar pra ele vir de cada vez. Meu! Os caras me armaram armadilha aqui, ó. Me trouxeram aqui nesse CT aqui. E tu sabia, né, Marinho, seu pilantra? Sabia de nada. Tá indo aí. Eu não sei de onde a gente tá indo, que não sei o quê. E vai me traz aqui pra esse CT aqui. Vai me levar porrada. Que droga, velho. O meu cu não passa nem um afile pra dizendo, meu parceiro. Vamos ver se o cavalo já tá esperto. Vai lá, cavalo. Vamos ver como que faz. Jab, jab direto. Jab, jab direto. Jab, jab direto. Jab, jab direto. O que, cara? Tá fechando o quê? Ó, o cavalo. Tá fugindo, meu parceiro. Ela bate pra caralho, pro homem, cara. Não é doido. É um ano e meio, eu vou desmaiar. Esse é o tal do cagão dele. Vem aqui, vai grelhando uma porrada aqui. Vai ser você. Calma aí. Ele vai fazer assim, ó. Calma, porra! Tô com medo. Calma, calma. 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 Que viagem é essa, véi? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Não vai dar não. Quando eu estava em Ohio, e eu já era árbitro pró, eu participei do meeting dos atletas e estava lá sentado. E a Itz, aquela atleta do fitness coreográfico, que eu adoro demais, até fiquei do lado dela conversando. E aí quando o Jim Daniel saiu da mesa, porque o Jim Daniel estava na mesa, eu levantei, eu fui lá só para mostrar o wellness para ele. Sério? Isso, porque, o que que acontecia? Eu sentia... Mas ele nunca tinha visto. Eu acho que eu fui o primeiro a mostrar. Pinduca Naldo Bene do fisicoturismo. Eu levantei... Pau no cu de quem fala que é mentira. Boa, você que apresentou para ele. É, exatamente. Eu falei, porque assim... Pinduca é demais. O Rafael... Vou dar meu relato real. Primeira sensação, não foi uma sensação agradável, exceto a questão da consistência e da maciez. Isso é incrível. A consistência é totalmente diferente. Existe o fino, o médio e o grosso, né? Eu provei o médio. Que conversa é essa, doidão? Mas, é uma questão de adaptação. Então, a experiência foi incrível. Fazia tempo que eu queria provar. Mas, você tem que se adaptar a compreender e provar. Lá, ele quis e deram. Erra, dá, dá, desgraça. E é. Ei, vou malhar hoje, meu personal. Vou malhar meu ovo, tio. Que nós treina, xão. Tá seco, tá grosso. Vamos treinar hoje, meu personal. Tá chupando pirulito aí? Uma enfatização... Tem 14 anos e tá diabético, já. Tudo com o pirulitinho chupando? Tudo. Vai treinar com nós hoje? Vamos. Tô manhando todo dia agora. Todo dia mesmo? Todo dia. Tô treinando na academia. Ah, fazendo academia. Como é que é os movimentos? Só mais pelo sol. Só braço direito ou com os dois? Essa e perna. Os dois braços? É. Essa aí, xa. Mentira, na massa direita, sabe? Não, e o peito também. O peitinho melhorou a boca. O peitinho melhorou, tia Janequil. Melhorou, hein? Bota a mão na massa. Deixa eu ver. Melhorou mesmo, hein? Te dá um negocinho que não passa? Ou não? Dá. Fala um projeto direito do esporte que você acha legal pra incentivar as pessoas. Que esporte? Pode ser o esporte. O esporte da Maromba. Pode ser o pós-esporte da Maromba. Gostamos, gostamos. Valeu. Não, tu quer, eu quero um... Uma bolsa, uma bolsa pra queimar. Bolsa. Fala, galera. Não, 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 não. Se tá puro, se tá lá. Caralho, atindo. Bora, tô puro. Tu puro não, porra. Tu puro não, porra. Bolsa é pré-treino pra galera. Pre-treino pra galera treinar. Bolsa é pré-treino. Então bolsa é pré-treino. Pre-treino pra galera treinar todos os dias. Incite em vá a galera treinar, né, meu brother? Rafa, mas que miserável, rapaz. Ai, dá um c**o. Faz outro movimento aí então, pra ver se o chefe faz. Não, uma leve, uma leve, vamos fazer. Ai, isso aí é de boa, porra. Olha lá, esticado, hein. Caralho, tu é um... Que isso, torou? Tu quer quanto pra fazer isso aqui? Como é que era mesmo? Chico, perna. Chico a perna assim, ó. Pra frente, agora só. Não, tem que deixar de ligada, cara. Calma. Já avisei que vai dar merda isso. Mano, ele vai cair, Julião. Segura atrás. Vai, vai, vai. Vai, caralho. Calma, segura. Segura, Julio. Ah, essa vai ser a minha melhor ligaríssima. E agora? Vou soltar. Não, não solta não. Vou soltar. Já era, tá solto. Não, não, não. Tá solto. Julio, Julio, não manda. Volta, 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 Julio. Eu vou cair, porra. Você se fodeu. Olha lá, Maurício. Não, aqui eu perdi. Não, não, não. Aqui eu perdi. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não faz isso, não, Julio. Não, não, não faz isso, não, Julio. Viva aqui de costas, Maurício. Ajeita, ajeita. Julio, segura, filho da puta. Não, não. Vai, vai. Ó, você caiu, fodeu. Essa puta, em cima de mim. Tá fedendo a cu, velho. Que idade. E ela abaixou minha boca, todo mundo vendo, porra. E é. Rapaz, meu parceiro, eu não tô acreditando que vocês vão me dar esse saco de ração como premiação, não, meu parceiro. Eu não tô acreditando. Eu tô só rindo aqui, é de nervoso, rapaz. É sério isso, velho? Rapaz, quem vai gostar desse saco de ração aqui é Spike, meu cachorro. Carinha, filho. Vamos na moral, hein? Que é? Eu vou falar uma coisa que vai parecer desumilde, mas eu juro que eu não... Eu passo longe de uma pessoa desumilde. Pelo menos gosto de pensar assim. E se um dia eu for desumilde, vocês... Comam o meu rabo. Ah! Que conversa é essa, doidão? Porque isso é uma coisa que eu não vou perder. Eu acho que eu não vou perder, mas um dia... Lá ele quis e dera, já dá na desgraça. Queima ou não queima? Queima! Esse queima desde criança. É uma decepção muito grande, velho. Ao ponto de você... Analisar, pô, será que isso vale a pena? Será que tá valendo a pena? Porque, pô, se dedicar, se dedicar... Não, não é? Mas nada de loucura hoje, tá? Tá bom. Tá? Hoje não, né? Quer uma dose, ó? Você tem coragem? Não precisa? Não? Fudeu. O que? Vamos! Vamos! Vai! Duas! Uma! Estende a mão! Vai! Ae! Mais uma, tá? Eu falei pra não dar pra ter, não é? Estou tomando oxandrolona! Pronto! Lá vem! Estou sentindo atração pelo meu ame... Você é gostosão, hein? Parabéns! Boa pele! Se não suspender de imediato vai dar... Já falei isso! Caralho! Virilizou do nada, meu irmão! Aromatizou! 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 Tomei uma dose de oxe! Um grande abraço, cara! Estou acompanhando! E ele é cheiroso! Eu estou te avisando, hein? Quando a Ripa comia no seu... O amor venceu! Você está querendo! Você ficou deste tamanho a partir de quando? Eu comecei a malhar desde os meus 12! Ah, é? Desde os meus 12 anos! Tomei muita bluquina com haricau pra engordar porque era muito mágoa! Mas você não toma bomba? Não, bomba não! Não? Não! O que você toma hoje em dia? Hoje eu tomo suplementos! Sou bem suplementado! E eu sempre fui um tipo de cara, mano, que eu treino desde os meus 12 anos de idade! Não é porque você está falando isso de academia do nada, meu irmão! Que susto! Maluquins! E eu sempre fiz testosterona, tá ligado? Ciclo de diversas palavras! Caramba! Eu pensava que tu era purinho, hein, pô! Eu jurava que era só proteína! Com o tempo, com o tempo, as coisas vão melhorando, os produtos mudam também! É outra parada! Sabe de nada, inocente! Então, vamos lá! Ah, eu era magro, eu estou nesse corpo! Tem gente que fala, ah, natural, sempre malhado! Não existe isso! Galera, é o seguinte! Porra! Yeah! E aí? E aí? Olha só! Olha aí! Olha só! Já tá querendo fazer a festa, né? Sinceramente, na moral, eu fico muito, assim, muito agoniado com algumas coisas que eu vejo no decorrer do caminho! Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí não! Aí tu tá errado! Que decepção! Doutor! 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 Faz isso comigo não, doutor! De novo! A agulha é pequenininha! Pelo amor de Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamos ver como é que vai ser, doutor! Deus ajude! A agulha é pequenininha! Será que vai ser? Doutor José Carlos disse que foi tudo bem! Ele não poupou nem os meus amigos! Eu tava vendo os arco-íris ali na parede, mas o Maurício aqui não tem então! Senhor, desiste, Senhor! Mano, papo reto! Treino de perna hoje foi foda! Mas vou te falar, tá ligado quando tu treina a perna tão bem, mas tão bem que depois do treino tu não consegue andar? Mano, papo reto, a única coisa agora que eu tô conseguindo ficar mesmo é de pau duro, meu irmão! Porra! Desculpa aí a mulherada aí do grupo, mano! Mas papo reto, treino de perna aumenta assim, mano! Deixa com tesão! Que porra é essa? Porra! Parece que tacaram o concreto no meu meninão, mano! Trocaram ele por um cabo de vassoura! Eu tomei uns 5 Viagra! Porra, meu irmão! Ele nunca esteve... Porra! Ele nunca esteve assim, mano! Porra, se eu pegar uma mina agora... Meu irmão! Papo reto! Vou fazer igual o MC McQueen lá, mano! Vai ser só cacau, 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 cacau! Porra! Vem, fala, seu cara! Eu posso te f***er sem hora pra copa rola Sei que minha f***a, ela se entrega de volta Eu sei que sua calcinha rola, pra ficar nossa memória... Tchau, tchau! Tchau, tchau!